Conta uma lenda no Brasil que o cultivo é a tradição, é a cultura Conta uma lenda no Brasil que os livros da camisa preta Vem da batida, da buscada, da roseta Ele vem preparando, né? Por favor, Luiz Augusto Moraes, Luiz Augusto Moraes De vitória, o Paranaense, Paranaense Eu sou um assunto, um abraço, alô, doutor Eduardo de Boi Presidente da Câmara Municipal, endereçador da festa Um abraço, alô, vicepresidente, da Valdor daicorteira Vai, 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 no negro, vai, no cabelo, vai, no bolão, aga só E Van Zeta sai de baixo, que vem lá, po'não, a parede開olou O fulgano da Valdor, na primeira vez, mas O clube do vem junto, é a paixão, o amor que tanto o Piel tem pra esse esporte E principalmente o homem carvalho Uma passada perfeita de João Augusto Ele que é tricampeão de Joaquim da Abra Ele que é campeão de Indertuba São Paulo Fez bem o trabalho dele Oito segundos concluídos Vai ser avaliado Jogamento de Osmar Moreira e Anderson Dourado O Malu era um dos que tinha isso Rivaldo, Rivaldo na Lima de Mirassol Rivaldo na Lima, Rivaldo de Lima Rivaldo de Lima de Mirassol Prepara um aventureiro É de Lima, é de Lima Rivaldo de Lima de Mirassol Toca monstro Esquentes de Agosto São os trinta segundos O suor do rosto vai descendo Rivaldo aventureiro É pra ele Cavalo aventureiro Cavalo aventureiro Vai Rivaldo, vai Rivaldo Abre a ponteira Vai no cavalo aventureiro Vai bater, vai botar Vai vir na direita Vai ir lá Revolver na esquerda Acompanhou Cavalo pulado Uma, duas, três Rivaldo pode pegar Um super trabalho Do aniversariante da noite Rivaldo de Lima Conhecido do Orfão Ele que já foi campeão de Barretos Campeão de Paranapuã Campeão de Akanga É um dos grandes talentos do campeonato Fazendo o trabalho dele Firme no arreio Firme nas esporas É o cutião do Henrique Meirão do Bial Em mais uma etapa Junto com a companhia original É o macarrão ali Aguardando o motel É o pintado É o macarrão É o mó cego É o mó cego É o mó cego A tropa É do seu dominguinho de fartura Diego Silva García Ele vem de Chapadão do Sul Do Masto Grosso do Sul É lá do Chapadão do Sul É o grande Diego Silva García É o mó cego É o mó cego É o mó pulador É o seu dominguinho Então o chave é nos lones Tá estravado aqui Vem estrava a gritar Vá ter a fronteira Vai embora Vai dar Vai dar um treco Eu vou matar Voltou Batendo a minha Não batendo Acabou Vai lá Uma, duas, três O rodou Na esquerda Vai puxando Fora da mão Améritam O cutiando Com a ferra Rodinho dos Santos Ele espera o momento certo Começa a travada E tem nota Passando o técnico Perfeito No propósito Bato Cruz do Sul Lá de Chapadão do Sul Aníbal no acero Exige toda a tensão Ele levou no ferrinho Mas olha o tempo Ele sobra no ar O trazer Subiu Pegou o compasso Não é só parar No cavalo de segundos É parar E expor E é mostrar É um bailarino Da era moderna É o bailarino Do cutiando É o show Dos camisas Apanhetas Em Ribeirão Do Peabona Essa Aníbal Fibriel Valeu A paixinha do Jax Obrigado Para a hospedagem De toda a nossa equipe Valeu Jax 86.5 É isso É Luiz Henrique É Luiz Henrique Almeida Ele é de Piracicara É o Pina Se cabou Se cabou Não sabe que é o mundo O cutiando Voltando a tradição No Paraná Dos cordões Do sertão Para ele O cara No pulador Vai embora Saiu de baixo Vem embora No da paca Mortou no caneiro Mortou no caneiro Mortou no caneiro Vai batendo Vai limpando No da papeira Volte no Santos Nossa senhora Deu da paca Mortou no caneiro Ali Buscando Limpando Passar para a literatura Que perfeita Daí o atual campeão De Urânia São Paulo Atual campeão Do Jacariúna Onde venceu a versão Do titano Com o boy cutiando Temi foto aí Retomou o acento E mostrou o cavalo Luiz Henrique Um dos caras que mais Vem crescendo No campeonato Tem chances reais De implicar pelo título De campeão nacional Cuja grande final Acontece De 11 a 14 Do mês De novembro Ana querida João Quintavo Maravasso Alto amigo João Quintavo Valeu Nandinho Valeu Lugobucha Valeu meu amigo Teutra Scabaluta Apresenta por aí 86.75 Valeu Preparando ali É tradição É cultura Vai falando Boiadeiro Altamira Amor e dele Amatorista Ambulância Interdios E paramédicos Eu peço Muito obrigado Também Navadero Altamira Preste atenção É de meu dar Fruto Patrô Tudo sou Eu conheço Vai lá É o favorito É o favorito Escolhido Pra ele Vai puxando Uma qualidade A própria É do domingo É favorito Palma 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 Linda demais Com passada A apresentação É o trabalho Perfeito Do experiente Competente Altamira Lima Campeão De Barredos Picampião De Americana Penta Campeão De Cacilândia Tricampião De Carneirinho Fazendo o trabalho dele O campeão De Jaclariuna Sentou lá atrás Ronda na espora Do jeito Do jeito que manda Vigurino Essa é a final Do Gutiânio A etapa De Ribeiro Do Bial Olhe pontos Preciosos No campeonato 88 pontos Roda na esosa Morgan Cacilândia Da Imago Rosem Mel denk Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma